Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Estamos aqui com o prefeito municipal Silvio Rafaelli. Prefeito, hoje surgiu uma nova polêmica com relação às arquibancadas, os camarotes que estariam avançando este ano um pouco mais na Avenida do Samba. Hoje teve uma postagem do nosso companheiro Feijão Pérez no Facebook dele, dizendo que ele teria resolvido junto com o engenheiro e com o responsável pela montagem. Afinal, o que tem de verdade nessa história aí? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, quando eu te dei entrevista ontem no sindicato rural lá, eu previ que eram as mesmas medidas do ano passado. Realmente tinha duas escadas aqui que estavam ultrapassando o sinal, vamos dizer assim. Estava diminuindo o espaço. Eu vim aqui hoje às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã eu estava medindo a passo aqui e vendo a irregularidade do processo. Automaticamente já agulhei o nosso engenheiro, modificou o PPCI totalmente. Nós tiramos aquela arquibancada onde estrangulava ali na frente do Banco do Brasil. E houve um entendimento com as escolas e, graças a Deus, está resolvido. Inclusive com um espaço maior do que o ano passado. Então, se tu olhar aqui, vai ter mais de 8 metros de evolução aqui. Então, as escolas não terão problema nenhum. Então, houve um pequeno confusão ali que quem resolveu essa questão com os engenheiros e o próprio montador foi o prefeito. Na verdade, quem resolveu é quem tem que resolver, né? Quem levanta cedo, viu as lâmpadas queimadas, viu os defeitos que estão acontecendo aqui toda na avenida, repassei para o grupo de WhatsApp aqui, 8 problemas, 5h30 da manhã. E hoje, graças a Deus, está tudo resolvido. Agora está lá o João, pegou as assinaturas na hora que eu te liguei ali. Ele estava pegando as assinaturas. Está em Camacuã agora para resolver o problema do PPCI. Se Deus quiser, agora não tem nada para dar errado. Prefeito, vamos falar de coisa boa. Tempo vai ajudar, vai ter tempo bom em todas as quatro noites de samba. Qual fica o último recado aí para aquele folião da nossa região que está em dúvida, se vem para cá, se vai para lá. Qual é o último recado para que ele venha para Tapes, que o melhor carnaval da Costa Doce vai ser um sucesso? Bem assim, hoje eu recebi várias ligações de pessoas que estavam em dúvida. Entre ir para Jaguarão, São Lourenço ou vir para Tapes. Porque Arambarese não estava indo porque não teria o carnaval ou coisa parecida. Claro que eu automaticamente convidei todos para vir para Tapes, várias pessoas estão vindo. Então, estamos preparados com mais segurança, com muito mais tranquilidade para as pessoas. Sem dúvida nenhuma, será um baita carnaval. Tenho certeza disso. Prefeito, para encerrar, como é que é a programação do carnaval, tanto nas noites de samba como nos carnavais infantis em alguns dias durante a tarde? A programação é a seguinte, teremos banda na Muamba, já teremos banda na sexta-feira, no sábado e no domingo. Na segunda-feira será DJ, porque tem aquela história do desfile já das campeãs e as entregas de prêmio. Então, priorizamos por ter o carnaval também de infantil, domingo, às quatro da tarde. Os pais se preparem para vir um pouquinho mais cedo, 15h30, traz as crianças para cá, eu já vou ter os meus netos que vão estar aqui envolvidos. Então, que venham para cá para brincar aqui na frente do palanque com as crianças, ou nos camarotes, enfim, onde teremos aqui uma baita programação para as crianças, no domingo, às quatro da tarde. Música 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 Música